Qual a importância da vitamina B12 nos quadros ansiosos e depressivos e outros quadros psiquiátricos, na verdade, mas especialmente nesses transtornos de humor? A vitamina B12 é uma vitamina extremamente importante na produção de neurotransmissor e essa vitamina muito baixa pode ser motivo de sintomas depressivos e sintomas ansiosos. A vitamina B12, muitas vezes, ela é muito baixa, pode gerar sintomas até de desorganização mental, especialmente em idosos. Aliás, é um motivo muito comum de sintomas depressivos e desorganização do pensamento em idoso que muitas vezes as pessoas não percebem, porque o idoso tem uma redução da absorção, na verdade, se tem uma diminuição da absorção depois de uma certa idade, inclusive por uma série de problemas no trato gastrointestinal. E a redução da B12 acaba desencadeando uma série de sintomas que podem até confundir a família com sintomas de demência. Tanto que dosagem de vitamina B12 é uma das coisas que se faz quando se está suspeitando de demência. Mas ela também não só no idoso, tem muitas pessoas, pessoas jovens, inclusive, que apresentam muita ansiedade ou quase depressivo de desânimo, alteração de memória, prejuízo de concentração por déficit de vitamina B12. E é um exame muito simples de fazer, dosagem de vitamina B12. Você normalmente pede B12 e ácido metilmalônico, que você faz uma comparação, junto com homocisteína. E aí eu vou já explicar a história da homocisteína. Mas a B12, ela trabalha, inclusive, junto com a vitamina B9, que é o folato, o ácido fólico, que se transforma em folato depois, emite o folato. Andando juntas, elas conseguem fazer funcionar uma boa enzima, né? Que vai promover a produção, chama BH4, que vai promover a produção de serotonina, hidrotonina, dopamina, noradrenalina, em um ciclo importante que acontece em nosso corpo, que precisa acontecer. Quando a B12 está muito baixa, não só sintomas depressivos e ansiosos a pessoa pode ter, como pode subir a homocisteína. A homocisteína é uma proteína, que é considerada um marcador inflamatório, que muito alta, né? Pode gerar eventos cardiovasculares. E aí a gente está falando de AVC, a gente está falando de infarto, a gente está falando de evento tromboembólico, né? Tromboses, etc. Por conta dessa homocisteína aumentada. Então a homocisteína acaba sendo um exame que a gente vê junto pra poder fazer uma comparação dos valores, né? E uma pessoa que tem uma B12 extremamente baixa, por exemplo, B12 abaixo de 350 já gera sintoma de esquecimento. E as pessoas dizem, ah, meu Deus, estou ficando com demência, né? Estou esquecido. Começa a esquecer coisas, começa a reduzir a concentração já abaixo desse nível, né? A gente normalmente tenta deixar uma B12 acima de 500 aí pra ficar bem top, né? Pra poder ter um aporte melhor e um funcionamento melhor. Eu falei muito da B12, das vitaminas do complexo B, num e-book que eu acabei de escrever. Vai estar aí em alguma... Não sei se você está vendo esse vídeo depois que já lancei, que já está aí disponível. Se estiver disponível, vai estar em algum link aqui na tela. Se não tiver, vai estar um link pra se você estiver interessado pra te mandar um e-mail. Não sei quando que você vai estar assistindo. Mas falei muito disso, porque de fato as alterações de vitaminas são extremamente importantes seus transtornos de humor, né? E as pessoas muitas vezes não se ligam nisso. Você pega paciente jovem com 200 de vitamina B12, com sintoma ansioso, sintoma depressivo. Ontem peguei. E a questão é a reposição disso, né? A reposição de B12, dependendo da dose, de como está, pode ser intramuscular e pode ser via oral em cápsula ou sublingual. A forma melhor de suplementar são as formas de metilcobalamina, hidroxicobalamina, até adenosilcobalamina, mas em geral metilcobalamina, que é uma forma já ativa da B12 no organismo, inclusive pra que já comece a sua ação, né? Tem aí, muito famosa no mercado, a cianocobalamina, mas uma porcentagem baixa da população não tolera muito a cianocobalamina, se sente mal por causa da divisão da molécula, as reações acabam resultando em um pouco de cianeto. É uma quantidade muito pequena, não vai gerar intoxicação por isso, mas algumas pessoas muito sensíveis a alguns organismos, dependendo da genética, pode se sentir mal com a cianocobalamina. Então a forma melhor da reposição que a gente faz é da metilcobalamina, né? Você vê muitos suplementos de metilb12, né? É a forma ativa da vitamina B12, tá? Isso é uma preocupação que a gente tem, inclusive, em pacientes veganos e vegetarianos, porque você tem que se preocupar com a quantidade de B12 no organismo, porque você pode estar fazendo uma alimentação, inclusive, boa por você, considerada, achando que tá tendo quantidade suficiente de tudo, mas pode estar baixa, isso é um cuidado, isso acontece muito com quem acaba de mudar a alimentação, começa a mudar a alimentação, passa um ano, dois, já começa a baixar, e não percebia que não tava tendo quantidade suficiente dessa vitamina. Então é importante dosar, porque muitas vezes a almocisteína não dá sinais, né, de que ela tá muito alta, e a gente precisa prevenir o evento cardiovascular. Tá certo? Fiquem bem, espero que você tenha te ajudado, se gostou, compartilhe esse vídeo aí na sua rede, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!